Água, água, água! Não tem água! Tem dois goles só! Meu Deus! Como é que eu vou fazer agora? Se inscreva no canal! E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Tranquilos? Debatinho de novo na área com mais um capítulo aqui pra vocês de Stranded Deep. E tamo chegando aqui, voltando na Ilha da Mão. Ilha da Mão. Piada boa. Então, galerinha, sente. Além de voltarmos aqui pra coletar nossos tubarões, vamos terminar de explorar tudo aqui. Eita, aqui tem tubarão aqui, hein, meu filho? Pra cortar tudo isso daqui vai demorar umas duas horas. Tem que limpar peixinho por peixinho. Tá, beleza. Vamos primeiro aqui sacar a nossa cama pra salvar antes que eu faça caca. Porque vocês viram no último EP? Eu estava com pouca vida. Quem não assistiu vai lá assistir, porque vocês vão entender o porquê desse problema que eu estou passando aqui de falta de vida. Tá, deixa eu tomar já um colo de água aqui. Pra gente poder... ficar tranquilo. Estou com um sunblock? Estou. Isso aqui eu vou precisar agora. Cadê minha cama, mano? Onde enfiei? Aqui. Vamos salvar aqui rapidão. Colocar no lugar mais certo possível. Tem muito tubarão, não tem onde colocar. Pera que minha perna tá coçando. Ai. Pera que pernilão. Vai ficar torta assim mesmo. Tô nem aí. Importante salvar. Beleza. Cara. Quero ver agora matar esses bichos, mano. Voltando pra estaca zero, hein? Vou enfrentar os últimos tubarão. Cadê? Ó, o tubarão baleia, ele não ataca a gente. Então a gente não tem problema com ele. Agora, os outros ali, meu Deus. Tem uns que parece que tá desesperado pra comer. Cadê? Vamos pegar aqui em cima mesmo do nosso barco e esperar eles virem, mano. Geralmente quando a gente tá aqui no meio, eles vêm mais rápido. Eu não tomo banho. Aí o cheiro da catinha já chama e a atenção deles de longe. Hehehe. Acho que eu vou de barco lá pro meio. É mais fácil. Tira aqui. Nossa âncora. Pronto. Acho que aqui tá bom. Quando sou eu tô lá, tranquilo, tranquilo. Ah, agora só me fala que... Os tubarão tá bugado, mano. Que horas são? Um e meia. Dá pra enxergar aqui embaixo. Ui Apareceu Sobe, sobe Cara, eu já dei logo de cara com um tubarão branco, mano Eu não tinha dado nenhuma flechada, flechada não Lançada nele ainda E esse daí tá 100% Meu Deus do céu Ih Se eu ficar perto dessa pedra aqui, será que eles me atacam? Ó Vem Vem que eu tô fervendo Tomou Opa Olha ali Nossa, errei do feio Toma Vem Toma Mais uma Nossa, como é bom caçar tranquilo assim, mano Sem um monte de tubarão junto Toma Mais uma Aí, morreu GG Pelo menos o primeiro foi pro saco Caramba, a água tá muito turva hoje Tá ruim de enxergar As ilhas do tubarão Cara, se não me engano, era esse mais um Ou se não, era só esse GG Não tinha muito tubarão ainda não Ainda não Quer dizer, mais tubarão, né? Pra gente se livrar Caramba, esse daqui vai Lança pra dedéu, velho Boa, 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 boa E deixa ele lá Pra ele não escorregar lá pra baixo Aqui, ó Tem mais lança nele Aqui não Beleza Fica aí dentro da cabana, meu filho Fica aí Deixa eu salvar agora de novo Cadê? Cadê a cama? Que eu não sei nem onde tá a minha cama, mano Sumiu Aqui, ó Deve dar um cheirinho gostoso aqui de peixe Boa Só mais uma olhada Deixa eu ver como tá a minha vida Ah, tá tranquilo, mano Posso tomar uma mordida tranquila Que não morro, não Tá nosso Nosso barcão Caramba, não tá ruim de enxergar água, hein Será que era só esse? Só que tinha, mano? Eu lembro que tinha Mas o tubarão Queria saber se tem alguma coisa escondida lá pra cima Só tem que tomar cuidado pra... Eita, peraí, 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 peraí Cadê a âncora? Tem que tomar cuidado pra ver se a gente não cai lá dentro, lá Que nem outra vez Guardar minhas lanças aqui Boa Ah, eu não tô sem lanterna, né? Sou uma anta mesmo Bom, aqui eu já tinha visto Tem umas tranqueiras aqui que eu não quero levar Que é parte de motor Essa de motor tem arroo nessas ilhas aqui Vamos lá Aqui que é o buraco que eu caí, ó Eu achando que tinha alguma coisa? Aqui não Alguns desses Declives aqui Tem uma entrada que... Aí, ó Aqui, ó E não tem nada de legal aqui Uh, então consegui escalar, velho Vamos subir na mão Peraí Será que tem alguma coisa aqui? Rapaz Eu acabei de quebrar a perna Não vai cair, pelo amor de Deus Olha Porcaria Porcaria nenhuma Peraí Peraí E agora? Como é que vai acontecer? Aí Mano, aqui tá muito alto, velho Vou quebrar perna Vou quebrar perna Vou quebrar perna Aí, olha Deve estar com a bunda toda ralada já Meu Deus Bom Pelo menos eu tô tranquilo Não tem mais tubarão Dá pra gente dar uma olhada em volta aqui O que tem nesses barcos Mas eu vou ter que fazer isso quando amanhecer Já tá ficando escura Agora tá ficando turva Agora são Cinco da tarde Meu Deus Você tá passando muito rápido o tempo Tinha alguma coisa aqui que eu tinha visto? Não, né? Tinha nada aqui Tinha essa barraca mesmo Bom, beleza Vamos nanar No meio dos tubarões ali E a gente volta quando tiver de dia Lá pelas 10 da manhã Que dá pra enxergar tudo Mas bem mais tranquilo do que Do jeito que tá agora Olha Se chover, melhor ainda Bom dia, meus queridos Já ficou de dia Como eu sou muito Ansioso Eu não vou ficar esperando até as 10 da manhã Já são 6 da manhã Tem uma claridade básica aqui Vamos tomar uma Uma julga Olha, legal, galera Agora que você toma Agora que eu lembrei de avisar vocês Na nova atualização Quando você toma um negócio O copinho continua Você não precisa ficar fazendo um monte de copo Beleza Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui É, eu acho que não Tá bugado Sem conta, pelo menos um O que eu tô fazendo? Peraí Onde eu tô indo, mano? Aqui Eu não sei nem de onde eu tô indo De tão ruim que tá Pra gente chegar aqui embaixo d'água Mano, será que essa ilha tá bugada também? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui Vindo esse chãozinho É, eu acho que essa ilha também bugou Talvez teria alguma coisa aqui Não sei O ruim dessas ilhas Aí, ó Aqui não tem fundo, ó Tá vendo? Tem um chãozinho tal, mas Sei lá Bom Vamos terminar de explorar As embarcações Vamos levar tudo que deve ter Pra gente Eu tô achando que essa ilha não tem quase nada Tem só peixe Gente, a gente tem um monte já Esse aqui É um buraco Beleza Uh, agora sem tubarão tá tranquilo Nossa senhora Meu, quanto tijolo achei Olha isso Tem um tubarão Rodando aqui Caraca, velho Valeu muito a pena ter voltado, velho É muito tijolo, mano Caraca Não cabe E tem um tubarão de esgamento aqui, velho Ah, o tubarão valeia Tranquilo Vou marcar aqui onde eu tô Opa, que eu tô ouvindo mais de um tubarão Ah não, é só o som dele bugado mesmo Aquilo é um peixe Perda a pedrinha aqui, ó Até deixar meu Meu coisa ali, mano Minha lanterna lá Pra gente voltar aqui Calma aí Caraca, velho Eu nunca vi tanto tijolo Na minha vida Mas dá pra construir nossa casinha Eu não vi outras embarcações Ali eu só dei uma volta nessa mãozinha mesmo Mas eu não vi mais nenhuma outra embarcação E tem a loot assim Caramba, velho Agora vai Vou pegar o barco e levar pra lá Fica mais próximo Cadê? Pedrinha da direita ali, né Ó, o barco já tá vindo sozinho já Beleza Já é automático já A maré tá levando a gente pra lá Vai, acelera aí Uh É, mais ou menos aqui, ó Onde tá aquela espuminha mesmo GG Um pouquinho mais pra direita Boa Joga a âncora Tranquilão Vamos lá Deixa eu guardar o que tá vazio Só com o tanque na mão Eu tô com a julga ainda? Não Cara, uma julga acaba muito rápido no efeito Valeu, tô com sede, né Sede e fome O bichinho que come Beleza Toma mais um Guarda Vambora É só o tubarão baler, né Pelo amor de Deus Esse bicho não ataca, pelo menos Rapaz, eu tô impressionado Quanto tijol tem aqui, mano Era um barco carguezo aqui Ou de contrabando, né De 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 argila Caraca Vai dar umas 5 viagens isso aqui Olha isso Já encheu já o inventário Isso que a gente tá com mais coisa, hein Mais slot agora Vamos guardar tudo Vamos guardar tudo Acho que pegamos tudo, galera Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Lanterna Mano Vocês tem noção do quanto que a gente Começou de tempo pra farmar Argila Com esse carregamento aqui Que a gente pegou de tijolo Vocês não tem noção O quanto demora pra farmar argila Quem não joga o jogo Não sabe Mas quem joga o jogo sabe O tempo que demora pra pegar 6 pedrinhas Eita Eu já subi no barco Tá Tem mais alguma coisa pra cá Mano 6 pedrinhas, velho Isso demora Uma eternidade Pra conseguir pegar Aqui lá Aqui lá tem alguma coisa E não Pegamos tudo Boa Não dá pra entrar ali daquele lado Que tá Tá afundado aqui, ó Aí não consigo entrar nesse lado Aqui da ponta Mas olhando ali Deu pra ver que não tem nada Boa, beleza Mano, a gente precisa explorar aqui Pra ver se encontra Coisas secretas Isso aqui Mas não tem nada de secreto aqui Só um buraco Uh Quero achar mais barco Com loot assim, velho Calma aí Vamos aproveitar que tá de dia aqui, ó É uma da tarde Encontramos o avião Será que tem? Tem Era carregado também de De argila Achei uma faca Uh Será que eu tenho que entrar pelo outro lado? Tem uma porta aqui, né? Tem Pegou um arco Outro cilindro Mano, isso não é bugar, né? Pelo amor de Deus Não dá pra entrar no avião, mano Brincou Ah, tem um buraco aqui Oxe Calma aí Ah, só tem caixa só Mas nada, né? Beleza Tinha duas caixas Mais um facão Cara, eu acho aquele loot Era o principal, mano É o deus do barro Por isso que tem essa mãozinha aqui, ó Fomos abençoados Com a mãozinha do barro Será que tem coisa ali em cima? Fico curioso de subir nessa pedra Depois a gente volta de helicóptero qualquer dia Cara, eu acho que é isso Eu vou dar mais um rolezinho aqui Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Mas eu acho que a ilha é isso, mano Deixa eu ver se eu acho mais alguma embarcação Naufragada E se tiver alguma coisa interessante A gente volta Se não Eu já corto o dinheiro Pro ponto de retorno É, galera Olhando aqui Só encontrei Mais umas caixas Umas tranqueirinhas Opa, peraí Lanterninha na mão Umas lanterninhas Mas Nada muito Que você falar Uh, valeu a pena Tá ligado Porque, velho Já valeu Tudo Obrigado, deus Deus do barro Tem que ser a pontinha do braço dele aqui Ficou pra fora Morreu Petrificou Porque o barro endureceu GG, mano Vou tá forrada agora Hora de imateriar pra construir nossa Segunda base Não sei Vocês decidem, galera Agora vocês vão ter que decidir Na votação Do vídeo anterior Pra onde a gente vai Estabelecer uma base mesmo Principal Na ilha que a gente tá agora Explorando Ou Na nossa ilha Inicial lá, mano Vocês que vão ter que decidir Deixa eu guardar as paradinhas aqui Nosso barco Vamos Pegar os tubarão Cortar eles E a gente volta pra ilha grandona, mano Pra ilha gigante Deixa eu guardar as paradinhas aqui Galera Tô ficando com sede Não tem mais água aqui Pra tomar Acabou De largar metade Dos tubarão pra trás Mas olha isso Só de cor carne Não foi nem metade ainda Deixa eu guardar aqui Já meus tubarão Aqui eu não sei Se eu vou ter espaço Aqui, ó Começa a guardar O escuro, mano Eita, aqui As caixas aqui Tá tudo cheio de tranqueira Aí, aqui tá vazio As carnes a gente deixa Separadas As carnes a gente deixa Pra cá E agora Agora cabe mais carne, mano Cabe Sete Oito Sei lá Cabe muito mais Eita, que travou Cabe muito mais carne, mano No mesmo inventário Tá ligado? Mesmo slot Mano, eu vou morrer de sede Caraca, velho Deixa eu dar a volta Pra esquerda aqui A gente tá na parte de trás Da ilha Ó, tem lâmpada lá No avião ainda, hein Deixa eu ver se muito Chega rápido lá Olha isso Tô a ponto de entrar Como é que é o nome? Não é decomposição, não, mano Decomposição é quando Já tô podre, já É É Esqueci, mano Tô tão desesperado Tô a ponto de entrar em Em estado de sede total Esqueci o nome Desidratação Vamos Meu Deus Água, água, água Não tem água Tem dois goles só Meu Deus Como é que eu vou fazer agora? Não tem água Só tem na base principal, mano Que que é isso aqui? Achei mais silêncio de ar Oh Olha, spawnou coisa aqui Ou eu não tinha recolhido mesmo? Eu acho que spawnou Tem água Aqui não tem Aguinha Calma aí Preciso fazer algo urgente Pra gente pegar água aqui Cadê minha faca? Preciso completamente da água, velho Deixa eu ver se nesses barcões aqui tem Pelo menos uma sardinha Oh, meu Deus do céu Vem Vou bugar pra subir aqui Aí Tem comida, não Nada aqui Aqui não tem armário Deixa eu ver aqui se tem outro Ui Vixe, que aqui não vai ter, mano Caramba Acho que eu já passei em tudo aqui E não tinha nada, né Beleza Tem tábua Eu subi logo aqui nessa plataforma Antes que eu morra Tem um tubarão rodando aqui Será que tem aqui alguma coisa, mano? Tem nada Nem no bote, velho Já comi tudo Calma aí Tranquilo, tranquilo Vamos pegar uma ferramenta E cortar uns coqueiros aqui Fazer água E amanhã de manhã a gente volta lá Vai recolher o resto dos tubarão Bom, galera Já dei uma cortada aqui na Nos troncos Achei uma Uma caixa que tinha uma sardinha Deu uns golinhos em dois cocos E aí consegui me recuperar Só que eu preciso urgentemente fazer Mais coletor de água, mano Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer De pedra Ih, rapaz Pedra, eu acho que eu não coletei Nenhuma aqui nessa ilha Uh, espera aqui Mentira Tem um monte de pedra ali na porta Vou pegar uma picareta aqui rapidão Eu só tenho, acho que, dois tarps Então só dá pra fazer mais dois coletor E eu preciso fazer urgentemente também Sabe o que, mano? É, é, é Smoker pra gente coletar Coletar não É E defumar as carnes Vou pôr uma Mais um flare aqui Eu preciso urgentemente Defumar as carnes, mano Não vai estragar Carnes tubarão Acorda isso aqui pra cá Mais uma lanterninha Um flarezinho Ih, tá vazio isso daqui Tinha mais um aqui, não tinha? Ih, tá tudo vazio Acabou as flare, mano Droga Vamos levar essa lanterna então E jogar aqui Ou seja, a gente vai ter que largar os tubarões que eu deixei pra trás E dar uma explorada aqui pra gente conseguir tecido, mano Tecido não, fibra Pra fazer tecido Fazer corda Essas paradas Urgentemente, velho Eu não vou poder nem dormir Não as carnes vão estragar Oita, já tiraram todas as pedras aqui no caminho mesmo? Deixa essa passagem livre Ih, quebrou Aqui é uma picareta Pera aí Tem mais uma Não tinha duas Ah, tá lá no barco Pera aí Eita Nossa, que complicação Cara, eu acho que a gente Formou todas as pedras Que tava aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele Aquela Pilha Aê, boa Faz aquelas pilha de Pedrinha Igual todos os outros materiais Será que eu tô cheio de De coisa aqui, mano? Cheio de carne Deixa eu chamar caixa vazia Boa Guarda isso aqui pra cá Isso aqui pra cá E Caetano Vou usar agora Boa Não tá todas as pedrinhas ali? Pra ficar mais tranquilo Eeeh Conseguimos aqui fazer mais dois coletores de água Pelo menos, mano Se a gente vai passar Tão cedo Eu preciso cortar mais coqueiro Então aproveita que ficou de dia Vamos atrás de tecido Nossa, tem 1% Essa daqui Vou pegar outra Beleza O que mais eu preciso? Um protetor solar Boa Vou dar uma farmada aqui de fibra Tudo que a gente encontrar de fibrinha, mano Pra gente fazer corda e tecido Aqui, ó Aumentar a carinha da parede Mas beleza, né? Fazer o que? Ai, ai Peraí que tem um bicho aqui Eu tava farmando aqui A porcaria da fibra Sai daqui, porco Desgraçado Maldito Vai embora Caramba Vim pra aqui em cima, mano Observatório Ó Bom Até mais recursos que a gente precisa Porra Caraca, velho Aproveita e dá uma olhada aqui Pra ver se tem alguma coisa de interessante pra gente aqui Ixi, não tem nada? Ah, tem tijolo Caramba, deixa eu des... Descarrega aqui as caixas E tem caixa com tijolo aqui Pra gente levar Meu O que eu... Eita, que tem um arco aqui Peraí Que a gente tem que levar esse arco aqui também Tá uma bagunça de inventário Meu Deus do céu Até eu tô assustado Tava ali O importante é Que loot tá sobrando nessa ilha, mano Caraca, velho Passo pra alguma coisa aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui Isso aqui Lunterninhas que é bom Ih, faltou espaço Deixa eu ver se eu consigo destacar alguma coisa aqui Consegui colocar tudo dentro das caixas Que é organizado Sobrou espaço pra DD agora Uh Mais plank aqui Plank pra caraca, velho Peraí O que eu posso deixar aqui EG Mais nada, né Acabou Deixa eu ver aqui embaixo Ai, caceta Não vai quebrar a perna não Pelo amor de Deus Não tem nada É, galerinha Tão sofrendo aqui Mas tá como se conseguiu se virar Minha casa tá ali, né Vamos acordar com esse porcão Só corre, só corre Uh, o porcão não tá vindo Tá vindo Corre, pega o fotinho Não dá pra pegar Tô com o inventário cheio Atravessa aqui O porco vem aqui na água Meu bicho Ih, já spawnou os carangueiros já também Caraca, velho Mano, tem muita coisa pra explorar nessa ilha Meus dedeus, velho Vamos jogar isso aqui pra cá Colocar pra cá isso daqui Rapidamente, rápido Vamos fazer os nossos smokers Pra não estragar A nossa Nossa comida, velho A gente faz o Loom Fazer tecido Fazer cinco Calma aí Preciso de mais stick Vou fazer aqui mesmo Uma Já vou fazer isso daqui Que não precisa Duas Três Quatro Não Não foi isso aqui Não Peraí Caceta Aqui, a fogueira Tá, eu preciso do que mais? Ah, eu preciso do pit Mano Onde eu deixei minhas pedras Ali Quantas pedras eu preciso? Três pra cada um São 15 Vem cá Mais um pouquinho Tem quantos aqui? Nenhum Ae, boa Agora que eu preciso Corda Cordinhas Cordinhas Acabou as cordas Não, não tinha corda? Eu juro que eu tinha pego corda, mano Eu jurava que eu tinha pego um monte de corda Aqui Tem duas Mas a gente faz mais Não tem problema Vai Aí Boa, mano Agora a gente tem Smoker pra dedéu, velho Ó, testi Calma aí Boa, 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 boa A gente tá aqui A nossa pilha de Folhinhas Agora eu preciso achar as carnes E de Nossa, quase que não coube tudo, hein Meu Deus Quero ver passar fome agora Hehehe